E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Felipe Gamer Então galera, eu vou fazer uma live aqui pra vocês Então agora eu vou jogar Clash of Clans Depois eu vou trazendo vídeo de vários jogos aí que eu tenho também, beleza? Como vocês estão vendo aqui, a minha vida é essa... Tá meio feinha né, mas... Fazer o que? Eu vou fazer uma... Atarar uma veia... Atacar na verdade, né? Esse cara tá meio noob Olha só que jeito, né? Galera, meu irmão tá gripado e ele não pode postar vídeo Quando ele... Sará de novo, eu mando vídeo pra vocês que ele vai voltar a fazer vídeo Então galera, nesse ataque aqui eu esqueci da cura Então é bem capaz de eu perder Vai, só destrói mais alguma coisinha Isso, não vou mais perder Beleza Consegui Ela não tá conseguindo achar o negócio Falar nada Falar nada Falar nada Zzz 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 Então galera, enquanto ela não acha a live, eu vou entrar no Clash Royale. É louco, parça. Clash Royale. Estou aqui na Arena 10. Beleza. Bom, não vai para o 10 logo. Então galera, eu não vou comprar, porque eu estou juntando para uma lendária. Aí o que apareceu, mas sorte em mim é que eu não estou com dinheiro. Porque eu tenho que fazer assim ó. Quando eu fazer o dinheiro, a lendária que apareceu, eu vou ter que comprar. E a galera do meu canal, tudo beleza? Porque eu tenho que fazer um vídeo de gente que eu não procure o que você imagina. O motivo é Procute. Eu sou o motivo. Mary Lou. O que se abre. O. E vai ser muito difícil postar vídeo. O. Quem entrou na gente que não confiaria. Apa a. O churro desse nó que depois? Eu tenho queάν. Eu tenho que comprar bordo. Ai, eu estou com ninguém ali, e ai que imota o meu carinho. E aí Ah, alguém me rebaixou aqui, hein? Como é que eu fui pra anzinha? Ah, é? Esqueci que eu fiquei saindo e entrando do... Então, galera, eu acabei de ir pra CV7 aqui, eu tô melhorando umas coisas ainda. Gasta muito dinheiro só em muro. Vamos ver, essa fileira aqui já fica... Oitenta e um... oitocentos e dez mil. Eu sou ele, então, já ficou um milhão e seiscentos mil, caramba! É muito caro essas coisas. E aqui cabe apenas quatro minutos. E aí? 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 Por que você? Ai ai Eu vou fazer cura Eu vou fazer cura Eu vou fazer cura Eu vou fazer cura Eu vou te esperar Hoje é o que? Eu vou é atacar de sozinho Ah não, não acredito que esse cara fez isso Eu vou fazer cura O dia piorou tudo ainda Não vou travar mais ainda O dia piorou tudo ainda O dia piorou tudo ainda Acho que demora só pra entrar na laje Eita, tenho que melhorar a fúria Ah, não quero melhorar Olha aí, oh Ah, eu estou vendo a lixir Eu vou perder uma oportunidade dessa Vamos ver Atacalha... Of! E aí... Entrou um cara pro clã Beleiro Eu não consigo Esperar mais Foguei Pô, cadê esse pessoal que deu melhor? O bagulho é louco mesmo Beleza, então o bagulho tá bugado aqui Tá bugado aqui Por quê? Entrei na live Então não é só você que tá vendo Ah, só isso Essas eram Agora Beleiro Eita Eita Ali galera, vocês não estão entrando na live Aqui Eita 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 Música Música Eu que vou tocar essa campanha e vocês vão passar a campanagem, beleza galera? E é isso, vamos lá. Vamos lá na campanha lá no pontinho do portão. Vamos lá, vamos lá. Música Ai, tô tomando muito. Música 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 Música